Vamos para a região sul do Rio Grande do Sul, em Pelotas, a orientação é para que as pessoas que estejam em áreas de alto risco saiam imediatamente desses locais. O alerta máximo foi reforçado depois que o canal São Gonçalo atingiu o nível inédito de 3 metros. Patrícia Porciúnculo já aparece aqui na tela do Brasil Meio Dia para contar para a gente toda essa mobilização em uma das mais importantes cidades do Rio Grande do Sul, no extremo sul do estado. Boa tarde, bem-vinda, Patrícia. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, eu estou, inclusive, aqui nas margens do canal São Gonçalo, que registrou essa marca de 3 metros e 2 centímetros acima de seu nível. Isso aconteceu ontem, durante a madrugada, na verdade, de quarta para quinta. Houve um grande aumento rápido dos volumes de água na Lagoa dos Patos e no canal São Gonçalo. Durante toda a quinta-feira, acabou se estabilizando, cerca de 3 metros acima de seu nível normal. Então, hoje, a boa notícia é que está diminuindo um pouquinho o nível do canal São Gonçalo e agora está em 2,94 metros acima de seu nível. Porém, isso não significa que a situação está novamente tranquila, que está tudo bem, porque hoje, mais uma vez, temos um dia de sol e aí acaba causando essa sensação, uma ilusão nas pessoas de que as coisas estão melhorando. Porém, tudo é muito instável. Nas próximas horas, o vento, a maré, devem seguir mais ou menos da mesma forma e isso não deve causar uma grande mudança no nível. Mas, durante a noite, pode sim ter novamente um aumento no nível das águas. Mas, para os próximos dias, por enquanto, deve se manter dessa forma. Porém, essa água toda do Guaíba, dos últimos dias, que estava aumentando muito o nível, pode demorar um pouquinho para chegar. Se estima que demore cerca de 8 dias. Então, na semana que vem, a gente deve estar ainda recebendo muita água na Lagoa dos Patos. E o vento, quando está mais devagar, ele demora um pouquinho mais para escoar para o oceano. Então, a gente tem que estar sempre alerta. É momento de atenção. Quem está nas áreas de risco, na área vermelha, que agora é uma população maior, deve, sim, sair de casa. Essa orientação está mantida. Há pouco, a prefeita Paula Mascarinhas salientou, reforçou novamente isso, que as pessoas que estão nas áreas de risco devem, sim, sair de suas casas. Vou mostrar para vocês uma situação que tem chamado a atenção dos moradores que passam aqui pela região do quadrado, que é onde nós estamos. Aqui é o dique de contenção. Tem essa estrutura aqui de concreto, também tem os sacos de areia. Mas aqui tem um pouco de água, que está após o dique. Está acontecendo por causa dessas fissuras naturais na estrutura. Então, acaba causando esse vazamento. E os moradores estão um pouco preocupados, porque há vários pontos com essas fissuras. Então, o que vai acontecer ainda hoje? As equipes do Sanep, que é responsável pelo sistema de abastecimento de água do município, água e esgoto, vão vir até aqui com uma equipe de mergulhadores para tentar colocar um produto nessas fissuras para vedar a estrutura. É um teste, nunca foi feito esse trabalho numa situação como essa de um dique de contenção, mas é uma tentativa de diminuir, então, a vazão da água. Mas é importante que as pessoas também estejam atentas e não venham para cá, para esses locais, para ficar tirando fotos, para ficar caminhando em cima desses sacos de areia, porque isso tem acontecido e tem sido também um alerta, que as pessoas não venham para esses pontos para ficar, então, verificando a situação. É preciso estar seguro para também não atrapalhar o trabalho, né? Que foi feito aqui como uma tentativa de conter esse avanço das águas, Yuri. Importante esse recado da Patrícia, de fato, é claro que chama a atenção, as pessoas estão curiosas, mas é importante também não atrapalhar todas essas mobilizações, nem colocar a própria vida em risco. Obrigado. Patrícia Porciúncula, direto de Pelotas.